Senador Detona Zezé de Camargo Gustavo Limba vira tema de festa E cantor sertanejo Tem uma triste morte anunciada Confira tudo isso e muito mais no Giro Sertanejo Roda a vinheta! Gira a vinheta! É gira, não é? Roda! Roda, roda a gente A outra é bonito! Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana E vocês aqui no Canal TV Vem o sertanejo canal mais sertanejo dobrar Não tava preparada Bom, turma, antes de começar o Giro Sertanejo A gente tem que falar desta promessa no Sertanejo O cantor Matheus Gabriel Ele que é de São José do Rio Preto Está vindo com um DVD novíssimo em folha É isso aí, gente E a música que a gente vai indicar pra vocês É a música Fiel Separado Já está disponível lá no canal do Matheus Gabriel Vão lá, deixem um like Deixem um comentário Hashtag VimPeloTVMeuSertanejo Pra mostrar a força desse canal Lá no canal do Matheus Gabriel E apoiar também novos cantores Ainda mais novos cantores que são bons Então vai lá, turma Deixa o like Comenta lá o que você achou da música E confere o trechinho da moda aí Vai deixar o dedo no like aí Vamos atingir os dois mil likes neste vídeo O último Giro Sertanejo da semana passada Vocês gostaram bastante Então vamos retornar com o quadro E oficializar ele aqui De volta ao canal TV Meus Sertanejo É isso aí, gente Também se inscreva no canal Pra gente bater aí 900 mil inscritos E segue a gente lá nas redes sociais Pra você que tá chegando agora No Giro Sertanejo A gente pega várias notícias do mundo sertanejo E coloca em um vídeo só de maneira resumida Rápida pra você se atualizar, né Então papum Como vocês já sabem Vamos que vamos pro Giro Pessoal, e começamos o Giro Com uma notícia muito triste, né Uma notícia que deixa nossos corações assim aflitos Que é sobre a morte do cantor Kleber Que fazia dupla com Cauê Kleber e Cauê O cantor de 37 anos apenas Muito jovem, né Faleceu aí em decorrência de complicações Com a doença que está nos atingindo Num momento, né Que se Deus quiser vai acabar A gente tá vacinando já Mas infelizmente o Kleber faleceu Concedendo as nossas condolências Os nossos sentimentos pros fãs Pros familiares Que de repente assistem aqui o canal O cantor, ele morreu nessa segunda-feira No Hospital Estadual de Américo Brasiliense Onde estava internado com a doença Tá, gente Ele estava entubado desde maio Kleber, também conhecido como Klebinho Tinha 37 anos E era de Araraquara Interior de São Paulo E uma das músicas que a dupla Teve um destaque A música Casou Certinho Vou colocar um trechinho da música aqui Os Vingadores do Sertanejo E um DVD só Rapaz, cê tá doido, hein É, fez a coletânea sertaneja do momento E colocou ali no DVD Quem é, gente? Ele, Denis DJ Denis DJ que é um grande DJ aí Do mundo do funk Só que ele sempre faz muitas parcerias Bacanas, inclusive Com vários outros cantores Principalmente cantores sertanejos Cantores de funk E tudo mais O Denis DJ vai gravar hoje em Goiânia Com 17 participações Sertanejas barra pisadinha Que eu já vou explicar pra vocês Eu acho isso muito importante E o que chama atenção Duas atrações desse DVD Que eu fiquei meio assim Eu falei, uai Como que eles vão gravar com o Denis DJ? Então vamos lá, gente Vamos falar aqui a lista Gustavo Lima vai estar presente É se eu quero ver Como que vai encaixar ali As batidas do Denis DJ Pro estilo do Gustavo Lima Jorge e Matheus Por incrível que pareça Luan Santana também vai participar Todo mundo É todo mundo do Sertanejo? É, isso aí, véi Caraca Israel e Rodolfo Combina demais, né A pegada com o Denis DJ Varões da pisadinha Maiara e Maraíza Matheus e Cauã Agora vem É, o que chama atenção aqui É o que tá na lista É o Leonardo E o Chitãozinho Chororó Gente Denis DJ Tirei o chapéu agora Porque você vai conseguir unir O elenco de amigos O elenco do Vila Amigos O elenco do Boteco do Gustavo Lima Tudo junto No mesmo DVD Na lista também tem Tem Leonardo Tem Bruno e Marrone Pegaram a galera assim Que seria improvável Pegar com um DVD de um DJ Mais puxado pro funk, né Exatamente Gente, vocês que estão Acompanhando aqui o nosso canal Saiu um vídeo sobre um atrito Que teve entre Zezé de Camargo E Rodrigo Faro Vai lá assistir Vai passar um card aqui em cima Pra você assistir depois desse vídeo E assim, gente No decorrer dos acontecimentos Surgiu aí uma opinião Um pouco mais assim Como eu posso dizer Agressiva De um político, né De um senador Cajuru Que ele comentou assim no Twitter Porque o Twitter é a terra de ninguém, né Todo mundo lá vai lá Dá sua opinião Do a quem doer Ele colocou assim Caro Rodrigo Faro Não sou seu amigo Mas não perca tempo Com uma figura podre Como Zezé de Camargo Pois esse eu te garanto Por dinheiro vende até a mãe E o que estiver na frente Misericórdia Misericórdia, gente É, o Jorge Cajuru Ele aparece muito Nas mídias esportivas Porque ele é jornalista Antes de ele ser senador Ele era um jornalista esportivo Que descia o pau em todo mundo, velho Então aqui não tem Pra mim não tem novidade alguma As pessoas que conhecem o Cajuru Sabe que ele tem esse estilo agressivo de ser Que eu acho totalmente errado Mas enfim, né É, lembrando que ele é senador de Goiás Então assim, né Vai a opinião dele Pras pessoas talvez Tem até mais peso Por ser lá do Goiás E tudo mais Então eu achei ridícula Essa opinião, tá Eu acho que Dependente da desavença Que você tem com alguém Meter a mãe dos outros no meio É totalmente errado O Zezé começou errando E tem gente já Seguindo o erro do Zezé E colocando pra frente Eu achei desnecessário Comenta aí o que vocês acharam Da opinião do senador Bom, normalmente Crianças de 4 anos de idade Vai fazer o que? O tema da festa Vai fazer do Hulk De um super herói Avengers Carros Sei lá De algum desenho animado A gente não tá muito ligado Nos desenhos Só que o pequeno João Gabriel Ele acabou inovando E não escolheu Nenhum super herói Na verdade Às vezes pra ele O cantor Gustavo Lima É o super herói dele É o Zorro É o Zorro Caramba Com esses chapéuzinhos Umas capas Ele acha que é super herói É, o embaixador Foi um tema da festa Do João, né? Que é de 4 anos, gente 4 anos já colocou O IBB lá E eu achei interessante Que colocaram um painel gigantesco Com a foto do Gustavo Lima Imagina o custo que teve, né? Pra pegar Porque não tem tema Gustavo Lima Pra festa de criança Eles tiveram que criar tudo Olha, ele tinha que ter convidado a gente Que a gente ia tudo vestido junto Você ia com a sua capa do Gustavo Lima Ele tem uma blusa Que ele fala que é a blusa do Gustavo Lima Ele ia junto Ele ia fingir que é o Gustavo Lima Ah, Zé tá doido Só faltava a Bárbara Porque aqui tá difícil E aí, turma Comenta aí O que vocês acharam Do Júlio Sertanejo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Tchuuu Tchua 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 Tchua